O que é a importância do comprometimento da alta direção para o sucesso das organizações? Esse bloco aqui vai diretamente para o pessoal da alta direção. Zorzal, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom, se não tiver comprometimento da alta direção, certamente há um comprometimento ou um risco no comprometimento dos resultados de uma empresa. Tudo passa pelo exemplo. Se você tem um dono da empresa, o que a gente está considerando a alta direção? Um dono da empresa, um auto-executivo, alguns dos diretores. Se ele não conseguir passar através do exemplo para os funcionários a importância daqueles projetos, a importância de produzir adequadamente o que se espera, de realizar um bom serviço, isso vai acabar se refletindo nos próprios funcionários e não ter aquela disposição, aquela dedicação que deveriam ter. E conflito entre diretores? Isso também denuncia a falta de comprometimento? É, às vezes a gente vê uma priorização do lado pessoal. Os egos falam mais alto, as pessoas querem crescer na empresa, querem aparecer e não necessariamente estão comprometidos com os resultados. O importante é dizer o porquê não conseguiu e não ir atrás de conseguir atingir aquele objetivo. Quando é que você percebe que a alta direção não tem o comprometimento necessário com a empresa? A gente, conversando com funcionários da empresa, a gente faz trabalhos nas empresas, auditorias, consultorias, os próprios funcionários já comentam. Você ouve nos corredores as pessoas... A famosa rádio corredor. A rádio corredor, a falta até de, às vezes, em alguns casos, até de respeito em relação à pessoa do diretor, ele perde credibilidade. As pessoas falam mal, as pessoas falam, não adianta a gente fazer porque ele também não está dando valor, não vai fazer diferença. Eu tive uma situação de uma empresa em que os funcionários me colocavam o seguinte, como o nosso diretor é muito desorganizado e não é comprometido, a gente espera ele pedir umas três vezes para fazer. Se for muito importante, ele vai pedir a quarta. Aí a gente faz. Senão a gente vai levando, com isso aí a gente não precisa conversar muito. Você relatava no intervalo sobre o diretor que o pessoal fala, olha, se não atrapalhar, como é que é a história? É, não precisa ajudar. Se ele não atrapalhar, já está bom. Às vezes ele dá início a um projeto, ele passa tarefas, o funcionário vai lá, corre atrás, resolve tudo, prepara, e aí depende, de repente, de uma assinatura. E isso fica parado duas semanas na empresa, na mesa dele. Agora, a gente acaba voltando para o colaborador, né? O funcionário, ele não pode seguir esse exemplo. Quer dizer, o fato de alguém da alta direção não estar comprometido, não significa que o funcionário não vai, senão ele coloca o pescoço dele, a corda no pescoço dele. Exatamente. Isso não se justifica. Na realidade, o que acontece é que os bons funcionários, os talentos, vão embora dessas empresas. Esses profissionais não ficam lá, porque eles percebem que ele não vai ter um crescimento, que essa empresa não vai longe. Então, os bons profissionais pedem para sair dessas empresas, quando percebem que a alta direção não é comprometida. E aqueles que se submetem a esse tipo de situação, acabam se conformando com aquilo, e aí fica uma relação complicada. E se o diretor, por exemplo, detecta que ele tem esses problemas, como sair desse tipo de situação? É, ele tem que ter muito claro... Não sair do não comprometimento para o comprometimento. Eu acho que passa muito pela definição dos objetivos. Quando você realmente tem objetivos claramente definidos e quer muito atingir esses objetivos, o comprometimento, ele vem a caminho, ele vem junto. Por quê? Porque é algo que eu quero muito, é algo que eu quero fazer. E aí, com isso, eu acabo me comprometendo. Então, talvez esse empresário não definiu nenhum objetivo dele. E aí, por isso, fica tão difícil comprometer. Quer dizer, eu imagino que um dos reflexos desse tipo de perfil seja a falta também de comunicação. A comunicação entre essa direção e os demais segmentos da empresa começa a ficar difícil, né? É, você tem o problema da comunicação, que isso é notório. A gente tem na família, né? Dentro de casa, as pessoas não se comunicam direito. Imagina numa empresa. Imagina entre a hierarquia diferente de uma organização, como que isso, às vezes, é complicado. E talvez ele é até bem intencionado, ele está até comprometido, mas não consegue demonstrar isso por atos e palavras. Quer dizer, eu estou dizendo isso pelo seguinte, quando a direção não tem comprometimento, eu imagino que haja menos transparência nas relações dentro da empresa? Ah, sim. Acaba sobressaindo o lado pessoal. O funcionário percebe que o empresário está mais preocupado com a vida pessoal dele com a própria empresa. Então, ele faz o seguinte raciocínio. Se o empresário, se o dono da empresa está mais preocupado com as suas questões pessoais do que as da empresa, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou dar minha vida para uma empresa onde o próprio diretor não está preocupado em fazer isso? Tem algum perfil de empresa onde isso seja mais comum? Não, a gente percebe esse tipo de postura em várias situações. Empresas familiares, menores, de maior porte. É lógico que as de maior porte já tem isso mais profissionalizado. E aí ela trabalha muito com foco em resultado. E a gente não consegue resultado sem comprometimento. Então, empresas onde há um direcionamento muito claro de objetivos e metas, de uma busca por resultados, aí você acaba tendo mais comprometimento, que acaba sendo uma consequência. Uma outra coisa é que hoje a produtividade, os resultados das empresas, em muitos casos, até os bons resultados acabam resultando, perdão da redundância, até em uma melhoria da remuneração dos gerentes e diretores. E aí fica mais difícil não se comprometer. É, a participação dos resultados hoje, financeiramente nos resultados da empresa, tem sido um dos grandes incentivos que as empresas estão utilizando para reter seus talentos, seus diretores. E aí isso começa a valer no bolso, né? E quando pesa no bolso, faz a diferença. Jorzal, muito obrigado pela presença. Agradeço. Agradeço. Legenda por Sônia Ruberti